Se você acabou de receber o seu produto ou restaurar os padrões de fábrica, assista esse vídeo para ver como você vai atualizar os aplicativos de fábrica, pois quando eles vêm de fábrica, já vem dois, dois meses, eles são atualizados, por exemplo, esse aparelho foi lançado no início do ano, no mês dois, você vem atualizar, espera a atualização dos apps serem feitas, vou voltar quando ele já estiver pronto. Já está terminando a atualização. Pronto, vai começar a fazer outra atualização, volto quando estiver pronto. Já está pronto a atualização. Está começando uma nova atualização, volto quando estiver pronto. Voltei. Agora você vem em atualizar aqui. E vem em atualizar aqui. Agora eu volto quando estiver pronto. Começou a baixar agora. 1 mega, olha lá. Eu estou usando a velocidade de 300 MB por segundo. Ou seja, quem tem um volteador inferior a 300 Mbps, terá uma velocidade muito inferior com esse Galaxy. Ele possui uma memória interna de 8 GB. 2 GB disponível ao usuário para aplicativos e 5 GB disponível ao usuário interno. Ele possui 2 GB de armazenamento interno. Essa eu não entendi. Quando eu comprei, me falaram que era 8 GB de memória interna. Sim, ele possui uma interna aqui de 8 GB, 5.1. Mas para que essa... Não sei se para que esse tal de armazenamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Armazenamento interno do telefone. Olha lá, olha lá. Igual o Galaxy S3. Igualzinho. Você vem... Após ter instalado aqui, você vai vir em editar. Puxa o YouTube para cá. E botão no meio, olha lá. Está atualizando agora o MAPS. Ele possui... A memória interna dele, Você vai em configurações, Armazenamento, No cartão SD e no dispositivo. Ele possui uma memória... O cartão SD é de 32 GB. Eu inseri. Ele suporta micro SD de até 32 GB. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês que tem Galaxy S3. Por que o Galaxy S3 suporta o dobro de cartão de memória que os outros aparelhos da Samsung? O que que tem o Galaxy S3 de melhor que os outros aparelhos da Samsung? Deixe aí no comentário aí, embaixo no comentário essa pergunta. Responda aí para mim. Olha lá, memória do sistema. Mas é outra coisa que eu quero perguntar para vocês também. O Galaxy S3 também tem essa maldita memória do sistema. Ele só tem 32 GB, tá? Só. Vocês vêm pesquisa de voz. Não, já está com pesquisa de voz. A gente vai instalar agora. Obrigado.